O culto aos orixás dentro da Umbanda existe ou é uma exclusividade do candomblé? É disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos lá! Olá, irmãos e irmãs! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Alain Barbieri. Se inscreva no canal caso não esteja inscrito, clique em gostei e ao final do vídeo compartilhe ele na internet. Bom, o tema que eu trago hoje não tem como objetivo e nem pretensão criticar ou de alguma maneira conflitar com outros pontos de vista ou verdades sobre orixá dentro da Umbanda. A gente tem que entender, eu acredito que a maioria já saiba disso que a Umbanda é uma religião com várias vertentes. Cada vertente carrega a sua doutrina, a sua filosofia, carrega os seus princípios e muitas vezes a maneira que uma vertente faz e interpreta a religião é diferente da outra vertente. Mas não significa que nem essa e nem essa está errada mas apenas que são pontos de vista diferentes e que levarão para o mesmo lugar. Um outro ponto fundamental antes de começarmos a conversar sobre esse assunto é compreender que nenhuma divindade é exclusividade de uma religião. O candomblé é uma religião afro-brasileira que de alguma maneira adaptou o culto ao orixá como é original na África para a nossa realidade brasileira adaptando muitas vezes até elementos que não encontramos mais que não se tem disponível. Enfim, o orixá sempre se adaptando às necessidades das pessoas, às religiões e tudo mais. Se tratando aqui do orixá dentro da Umbanda que é o nosso tema principal eu vou falar pela minha casa e pela maneira que eu me relaciono com isso. O orixá pode sim se manifestar na Umbanda e o mesmo orixá que se manifestaria no candomblé. Se eu fosse o médium do candomblé e tivesse sido iniciado tivesse me recolhido e passado por todo o procedimento esse orixá que eu incorporei no candomblé ele iria incorporar na Umbanda da mesma maneira talvez da forma que se manifesta na Umbanda de uma maneira de manifestação diferente mas a divindade é a mesma. Assim como se eu sou um bandista hoje incorporo um orixá quando eu for no candomblé ou se um dia eu for no candomblé esse orixá vai se manifestar lá também. Não são duas coisas diferentes. A fonte é a mesma. A energia é a mesma. O que muda é a maneira de se relacionar com isso. É a maneira de se relacionar com essa força com essa divindade. É como Jesus Cristo que é interpretado de uma maneira dentro do catolicismo e outra maneira dentro do protestantismo. Jesus é o mesmo. O que muda é a maneira que eu enxergo, interpreto e oculto. O orixá é a mesma coisa. Acontece que na Umbanda em si o que é mais comum é a manifestação dos caboclos ou os falangeiros desse orixá. Por quê? Porque a Umbanda não é uma religião que tem como objetivo só oculta o orixá para que esse orixá venha a festejar, para que esse orixá venha de alguma maneira a participar do ritual. Mas a Umbanda é uma religião de acolhimento, de diálogo, de conversa, de consultas espirituais. Então o orixá por ele não ser uma divindade ou uma força que se comunica verbalmente, na maioria das vezes, a gente vai entender dessa maneira, quem vem para se manifestar na força desse orixá são os caboclos dele, representando ele, ou seja, humanizando essa divindade. Então tem os caboclos de Oxóssi que se manifestam no terreiro de Umbanda tradicionalmente para dar consulta, mas representam Oxóssi. Há terreiros que dizem hoje nós teremos gira de Oxóssi e quem está se manifestando são os caboclos. Isso é independente. A questão principal que a gente precisa entender é que de qualquer maneira o orixá está presente dentro daquele terreiro. O orixá está presente dentro daquele ritual e ele está sendo, de alguma maneira, cultuado, direta, ou indiretamente. E ele vai incorporar se assim for chamado. Se o ritual estiver aberto a isso, se a casa tiver essa doutrina, evidente que o orixá vai se manifestar. Porque é uma força divina e que está vinculada a cada filho seu. E não necessariamente exclusiva de uma religião. Até porque o orixá não tem religião. O orixá é uma divindade, sim, africana. Mas é cultural. Não estamos falando de religião. A religião foi criada aqui. Na África, o culto ao orixá é um estilo de vida. O culto ao orixá é algo tão natural quanto escovar os dentes. Para nós se tornou religião. Se organizou de uma maneira específica aqui no Brasil. Formando o candomblé. Mas o orixá em si é uma divindade presente nas comunidades, nas tribos, trazendo força como sendo parte de todo o processo. Então, enfim, o orixá está presente nos seus filhos, está presente na vida de todos, está presente nos terreiros de Umbanda. E aí vai ser particularidades de cada terreiro a maneira de cultuar e se relacionar com eles. Eu posso no meu terreiro não ter a manifestação de Xangô. Mas eu posso ter os caboclos de Xangô que se manifestam sob a radiação de Xangô e que trazem essa força, trazem esse axé de uma forma humana. De uma forma humanizada. Né? Enfim. Então, o orixá sempre está sendo cultuado, sempre está sendo reverenciado, ele sempre está sendo reconhecido dentro dos trabalhos. O fato de incorporar ou não é particularidade de cada ritual. Mas o orixá presente na Umbanda, ele está e sempre esteve de alguma maneira. Até porque os guias espirituais se reportam às forças que o sustentam, que são os orixás. Até porque tudo que nós fazemos no ritual, as imagens que nós temos expostas no Kungá, na maioria das vezes, fazem referências a esses orixás. Eles incorporando ou não, presente, eles estão. Mas eu digo aqui como aquele que cultua, aquele que se relaciona, e aquele que incorpora. Na Umbanda, o orixá. Sim, o orixá incorpora na Umbanda e é cultuado da maneira da Umbanda. Nos formatos da religião, sem feitura, sem a iniciação e de alguma maneira continua se manifestando da mesma forma em cada filho que o evoca. Enfim. Essa é a orientação que eu tenho para te passar até para que a gente compreenda e até aprenda a respeitar os outros pontos de vista. Eu não posso afirmar dizendo na Umbanda sim se cultua o orixá ou na Umbanda. Não, não se cultua o orixá. O orixá está presente. O terreiro que escolhe pela sua doutrina e bagagem manifestar essa divindade ou não. Fica algo bem opcional. Bom, enfim. Espero ter te ajudado com essa orientação. Se inscreva no canal caso não esteja inscrito. Clique em gostei e ao final do vídeo compartilhe ele na internet. Muito obrigado a você e até o nosso próximo encontro. Axé! O orixá está presente. Secanam O orixá está presente. O orixá está presente.